E esse nordestino é batalha todo dia, sofrendo só a ação, seja na construção, seja lá no farol, insisto, no trabalho social, persisto em acabar com esse mal. A elite que devia dar apoio, nessa hora é a primeira a falar mal, depois de as costas, isso que acontece aqui ou em qualquer lugar, a revolta me consome, pode acreditar que a revolta do meu povo tá estampado na minha cara, na minha cara, na minha cara. A revolta do meu povo tá estampado na minha cara, agora escuta aí, a revolta da quebrada, a revolta do meu povo tá estampado na minha cara, na minha cara, na minha cara. A revolta do meu povo tá estampado na minha cara, agora escuta aí, a revolta da quebrada. A revolta do meu povo tá estampado na minha cara, agora escuta esse som, se liga nessa ideia, eu mando informação, proposta, adverta, pulmado, colinado, que se rude pra TV, depois não tem o mínimo pra sobreviver, faço a rima positiva, defendendo o pavelado. Se o boizinho não votou, vai ouvir pro outro lado, chegou a nossa vez, te pedi uma explicação, por que essa revolta só atinge meu porvão? Deixo essa pergunta pra você me responder, aí político safado, o que vai fazer em tempo de eleição? Vocês vêm aparecer quando chegarem na favela agora, vocês vão ver que a revolta do meu povo, com certeza aparecerá. Aqui é mais um mano preparado pra rimar, em defesa do meu povo, pode acreditar que a revolta me consome e vai se espalhar. A revolta do meu povo tá estampado na minha cara, Jão. Na minha cara, na minha cara. A revolta do meu povo tá estampado na minha cara, agora escuta aí. A revolta da quebrada. A revolta do meu povo tá estampado na minha cara, Jão. Na minha cara, na minha cara. A revolta do meu povo tá estampado na minha cara, agora escuta aí. A revolta da quebrada. A dor dessa gente, eu vejo todo dia, o duro sofrimento da periferia. Sem educação, muito medo, segurança, violência se espalha, não vejo o riso da criança. Aqui não tem projeto, ajuda no governo. Só insatisfação, dor e desespero do trabalhador que desde as 5 da manhã leva a vida dura e dessa gente. Eu só vou desistir de lutar, não, nunca se rende da disposição pra seguir em frente. Não é o que acontece, a maioria dessa gente que mora no barraco e a fome é frequente. Faço meu alerta pra qualquer comunidade, periferia é maioria que não tem maquiagem. Se aqui tá desse jeito, imagina o interior e sente minha revolta que ainda não acabou. E a revolta do meu povo tá estampado na minha cara. Na minha cara, na minha cara. A revolta do meu povo tá estampado na minha cara. Agora escuta aí. A revolta da quebrada. A revolta do meu povo tá estampado na minha cara, jovem. Na minha cara, na minha cara. A revolta do meu povo tá estampado na minha cara. Agora grita aí. A revolta da quebrada. É isso aí, isso aqui é uma homenagem a todo trabalhador piauiense Que sai de casa cedo, pra ganhar um salário miserável E tem que sobreviver todo dia Salve, salve Costa Rica, rola da paz Ei Relingados Pode crer, sente o crema aí galera Tá na raiz aí Condinelli religados Pode chegar Parabéns Costa Rica A gente foi criado no meio dessa quebrada aqui Salve, salve, brotão É mais ou menos assim Então, junto dos maluco eu faço É só pros loucos, uma rima abençoada Com clima cabuloso Eu vejo muita gente fazendo as coisas erradas Então já entendi, meu irmão não vai nessa parada Pois falo de Jesus aqui Crescendo em golpe, rodinelli religado Na rima eu canto forte É na conexão com Jesus Pra você ver É parceria, o som de proceder E aqui ninguém tá brecha Não paga comédia Falando só besteira, doidão Sai da reta E o papo aqui, meu irmão É pros manos se ligar Olha o espírito nordestino Só pra acreditar Na trilha sonora do gueto E da periferia Queimando ideia O rimador da Costa Rica Falando de humildade Na comunidade Em qualquer lugar Pregando a paz de verdade De norte a sul E porro de leste a oeste E eu tô ligado O que acontece na CR Tem muita falsidade Tem muita pilantragem Um mundo mata o outro Depois age na globo de laje Vindo tudo isso Eu fico triste cabeça baixa E às vezes me pergunto Meu Deus Quem é o culpado? É muita treta, negão É muita treta O que acontece? Por aqui não aparece Na revista Veja, não sou famoso Eu não tô na TV Sou mais um louco Com muito proceder Eu me arrisco Na bola do capisco Faço meu compromisso Com fé em Jesus Cristo Sempre ligado O que acontece na favela Periferia, zona sul Faço parte dela Eu sou de Deus Família sempre seco E o peito aqui Quando o som não caer Vamos! 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 Chegar! Vamos! Vamos! Se liga no bagulho Manda agora Eu mando o peso Eu mando esse recado Sinto o povo brasileiro Passando a mensagem falada Visando a juventude Que não se muda com o blog Siga Cristo com atitude Vejo a dificuldade Nesse povo oprimido Desgraça Humilhação Preconceito Rassistro Defendo minha quebrada Através dessa cultura Não quero ver você Cair de cabeça na vitadura Com o meu filho Eu vou pra ir no evangelho Procura o carro logo Então vai ver que fala o sério Então deixa quieto Essa palavra é que dá força Explode o pensamento Olha só que coisa louca O meu Deus Que me guia nessa meta gloriosa Se entende a mensagem Juntos bate na tua porta Realidade falada Vê se cotidiano Periferia é maioria Então vai ver que não te encomo Sou rimador E estou linha de frente Pois falo o que acontece aqui Filho contundente Guerreiro na missão Pode crer que eu tô ligado Tem que andar com Deus Pra não ser um derrotado Inspirado Vou mandando esse recado Um preto Na rima Por Deus Estou sendo guiado Ninguém me para Aí o marco Sente o peso Eu mando esse recado Aqui pro povo brasileiro Represento a perifa Junto com os parceiros Da paz Liberdade Saúde pros guerreiros Amizade verdadeira Eu não troco Com o dinheiro Pois sei quem é contré Também sei quem é parceiro Enfrento tudo aquilo Que me passa a cair Eu me levando Em Jesus Cristo Eu tô na luta Até o fim Inspirado Vou mandando esse recado Um preto Da rima Por Deus Estou guiado Se não gosta Do meu som Então Aquele abraço Não quero agradar você Pra ser notado A rima é positiva Defender dos aliados Eu quero as armaduras Dessa guerra Que não para Pois vejo Os covardes De mocinhos Dera calma Viu que esse bagulho Representa quem tem alma Que cada porreria E quer vencer da vida Só te digo meu irmão Que Jesus Cristo É a saída Se é a saída Então se joga de verdade Mudou do corpo Preto Sendo Cristo De verdade Vivendo no amor Na paz Da comunhão Aceite a Jesus Pra fazer revolução Oh Ei É ligado Aceite a Jesus Pra fazer revolução Esse estilo de rap Que eu canto É trap Tá ligado Eu não tento Um rap convencional O estilo é mais próximo Mas eu vou tentar Cantar um pouco Pra ver se vocês entendem Ok Yeah O que é isso? 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 Jogada pelas praças, ruas e dos dentes As crianças sem futuro, acima o sobrevivente Se matando nessa porra, tudo culpa do governo Sem oportunidade, sem estudo, sem fazer Escolas aqui fecharam, educação pegada A informação mais certa, o astral é chegar atrasada Molecada desimbersada, bem pra vida errada Esse é o único poder, onde não existe nada Sem lembranças da infância, vivos sem recordações Meu mundo foi destruído, criador de ilusões Me jogaram numa cena, sobrevivem entre leões Não me deram muita chance, muito menos opções Sou frio, mas um garoto sobrevivente refuso Joga até meias novas, pra tentar a sorte do mundo Me perdoe-se aqui sem outro, pra não ser mais um futuro Vou tentar sobreviver, pra não ser mais outro mundo Foi assim que nós crescemos, vento, fome e desemprego Essa foi minha infância e hoje é o meu veneno Não é fácil ser criança, perderam a esperança Futura educação, só pro filho do pilantra Safada ainda ostenta, os bens materiais Comprados com a verba da merenda Eu sou ligado, estudado, sofrendo, aliançado Não se corte com as crianças e vai ter o rombo no estado Eu sei quem é o alvo, a causa do problema Eu faço o que puder pra retardar com teu esquema O curso de criança não foi feito pra algema Meu nome é José Nas, eu não me vendo pro sistema Eu tenho preço alto, mas eu não estou à venda Eu tenho preço alto, mas eu não estou à venda Aqui ó, o aliançado não está à venda, tá ligado? Aí, muito prazer, vida da palha, porta rica, parabéns É 34 de Corrimento, é 31 anos Rapaziada do Grogão, é em peso, Maurício, isso é Valeu pelo convite, pessoal Valeu, irmão Aonde é esse mundo, irmão? Aí ó, isso aqui é a saga dos mortos vivos, tá ligado? Porque aqui ninguém tá morto não, ó Tá ligado? O céu escuro dos mortos vivos fazem a chuva Drogados, isolados, refugiados na rua Vivendo uma vida impura, a vida ensina a cura A terra tá ao inferno, olha o cabelo de galegura O curso é maltratado, maltratado, maltratado Os farrafos conhecidos na madruga O que dói, olha o aliançado Destruindo as suas vidas, por certo Jogue os trocados, amanhece vira noite O golpe, o peço é pescado Alguns filhos mais magro, o cachimbo é assado Não importa o resultado O estrago é desviado São vários que geram vários Aqui é inevitável São vários mortos vivos espalhados Meu todo o estado Aí, aleluia Aleluia Aleluia, meu pai Obrigado, Senhor Rezo para Deus e livra dessa vida em casa Aleluia 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 Aqui, ó Olho para o céu E faço uma oração Só agradeço a Deus Tudo está nessa, não São homens, mulheres e crianças Que o fúcio aprisionam Os homens morrem cedo E as mulheres vão pra zonas As crianças que se perdem Proporcionam pesadelo Desequilíbrio na família Eles vivem os outros feitos Abandonam do estado Para os homens violentos Faça o contrário Viu da vida de outro jeito Saiba onde está Se onde entra o respeito Ninguém pode te salvar nessa terra Onde os cursos só falam Nem rumores de guerra Eu prefiro assim Acreditar em algo E aquilo foi por mim Muita fé em todo sofrimento Terá fim Muitos sofrimentos Mas aquilo foi por mim E foi por você Cada vez a terra amada Eu tenho fé Se voou aqui na terra Na terra amada é Aleluia Aleluia Senhor Aleluia Senhor Aleluia Mas o caralho se lembra Dessa mudança Aleluia Aleluia De burro De brava Aleluia Aleluia Essa é simplesmente deprimente Vem todo dia o sofrimento dessa gente Se é distinção de cor Ou classe social Muitos são vítima dessa parte global Com uma paquitéria letal Enquanto dente que vem lá Acabar com a vida de muita gente O trato de pessoas Barra os teoreiros Jorçam das mentes É só no assinato Os investidores delinquentes Eu só vejo o cheiro Que rejeito entende Como a diáspora O sismo adoriente Essa praga se espalhou Pelo ciclo continente Todo dia e o dia inteiro Vai um raio bem fenético Barriga vazia Corpo esquelético E como não vai desinjado Rua no botão Rua na escuridão Cê está perto aonde for Aleluia 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 Graças a Deus Pede pra Deus te levar Dessa verdentura Aleluia 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 Esse homem assado Pede pra Deus Aleluia 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 Reflete Reflete Pede para Deus te lembra Dessa verdentura Aleluia 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 Resleta Resleta Que tristeza Você é salve Você é salve Resleta Os Bengais Aleluia Met clres Atenção Melinda Maior Parceria, valeu sábado, começo da caminhada. 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 Parceria, valeu sábado, começo da caminhada.